Música 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 Esse não foi legal Acho que tu tinha que subir em cima da cerca Música 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 vai tia, ta comidinho? ta cocô? ta cocô? ta cocô depois eu te mando pra te botar no youtube não tem que embalar tem que embalar assim ó, como é? olha não cai esse troço, é forte pra caramba vai Cleber, vai tu agora eu vou pôr e vai cair eu duvido não caia muito vai cair, vai mais baixo vai cair vai cair